Foi enterrado hoje o funcionário que morreu após uma explosão com extintor de incêndio. Esse foi o segundo acidente sofrido por Wesley dentro da empresa. O enterro de Wesley Marçal, de 36 anos, foi acompanhado por familiares e amigos, todos muito abalados, inclusive os colegas que trabalham na empresa onde ele sofreu o acidente. Esta sobrinha de Wesley disse que a morte precoce do tio pegou toda a família de surpresa. Wesley trabalhava nesta empresa na serra. De acordo com a polícia, ele morreu ao fazer a manutenção de um extintor de incêndio. Durante o processo de recarga, a estrutura do equipamento se rompeu e provocou uma explosão. De acordo com a família de Wesley, este foi o segundo acidente sofrido por ele. O primeiro aconteceu no início do ano e três meses após, ele retornou ao trabalho. Mas nesta segunda-feira, acabou vítima de um novo acidente, que foi fatal. No primeiro momento, ele fraturou o maxilar, teve que fazer duas cirurgias, duas ou três. Foi quando, infelizmente, aconteceu agora de novo. E dessa vez, sem dar chance para ele, sem essa tragédia toda. Ainda segundo a família, Wesley era uma pessoa atenta ao trabalho. E por isso, eles acreditam que ele não deixaria de usar equipamentos de proteção. No primeiro acidente, a gente tem informação que ele não usava EPI. O segundo agora, como é tudo muito recente, nós não sabemos, na verdade, ainda nem como ele foi encontrado lá. Só após a perícia apresentar os laudos, se eu não me engano, vai ficar pronto em 30 dias. A família disse que o funeral da vítima foi feito por uma seguradora apontada pela empresa. Como família, a gente acha que não deveria ter acontecido, não deveria ter voltado na mesma função. Talvez ainda nem ter voltado, mas ele voltou e a gente só esperava que fosse, ao menos, uma outra função. Wesley era casado, deixou dois filhos adolescentes e dois adultos. Olha, a empresa, em nota, lamentou a perda do funcionário, disse que está prestando assistência aos familiares e empenhada junto com as autoridades na apuração do fato. O caso está sendo investigado. O caso está sendo investigado. O caso está investigado. O caso está investigado. Obrigado.